Pensamos aqui na quadra esportiva da Escola Municipal Antônio Carlos Manzini, onde ocorre nesse domingo agora, esse grande treino gratuito de Karatê voltado para as crianças. Para falar sobre ele, estou aqui com o Juarez, que é do Projeto Pedagógico no Karatê para Todos, em parceria aqui com a Escola Municipal Antônio Carlos Manzini. Juarez, queria que você falasse um pouco desse evento, claro, é direcionado para as crianças, mas como é que ele vai funcionar? Conta aí tudo para a gente. Esse treinamento é em parceria com outras cidades, que vem em Ribeirão Preto, vem para cá, um grande amigo meu, o Robério, é um prazer recebê-lo aqui, é uma honra, quer dizer, recebê-lo aqui, depois de mais de 15 anos sem se encontrar, e ele vem com a equipe dele, que é ligada à escola, é um projeto social ligado à escola, assim como nós. Então, poucos professores realmente trabalham com essa linhagem, mas nós trabalhamos com isso, porque nós queremos dar o benefício para a criança, e é um treino gratuito. Vamos fazer esse treinamento aqui, especial por quê? Porque você encontra amigos de muitos tempos, então por isso que é especial, e a gente troca a experiência, isso que é muito importante. Então esse treino vai acontecer aqui domingo às 9 horas, convido todos para estar presente. Esse projeto é um projeto desde 2006, que nós estamos tocando aqui na escola Antônio Carlos Manzini, em parceria com a prefeitura e a escola, é muito importante, é um trabalho gratuito, e esse trabalho está sendo feito já faz bastante tempo. Desde 2006, né? Desde 2006, e o professor Marcelo nos ajuda, o professor Marcelo Antônio Cavalho, é um aluno dos mais velhos que tem comigo, e nos dá essa força também. Eu sozinho não sou ninguém, então a gente tem uma equipe aí por trás da gente, que faz essa parceria aí, e isso a gente toca o projeto, sem cobrar nada, as aulas é gratuitamente para as crianças. São três por semana? São de terça-feira, pessoal, das 19h15 às 20h15, quinta, e de sábado é comigo. Aí sábado, todo dia de manhã, a gente está aqui atendendo essas crianças aí, só para reforçar, a gente não cobramos nada. Aluno da escola ou não? Sim, aluno da escola, da comunidade, e até mesmo aqueles adultos que estão parados, que faz tempo que não estão, podem vir treinar aqui conosco, aqui, que as portas já estão sempre abertas. Marjorie, me fala uma coisa, no domingo agora, tem as crianças que participam do projeto, mas quem quiser conferir, gosta do Karatê, mas não sabe como começar, acho que essa é a oportunidade, né? A Associação Tavra de Karatê dá oportunidade a todos igual. Então, a gente está trazendo na nossa academia, nosso dojo, também uns atletas, é de Matão, e outras que a academia de Matão quiser trazer seus alunos, as portas estarão abertas, sim, sempre. Lembrando que o treinamento já está elaborado, já tem uma programação do treinamento, que é das 21h às 21h30, e a gente vai estar aí atendendo todos. A quadra é grande, cabe todo mundo aqui, com certeza, é aberta a todos, é uma oportunidade das pessoas que não conhecem o Karatê, virem aí conhecer o nosso Karatê, para valorizar o nosso trabalho, e, ao mesmo tempo, conhecer o nosso trabalho é melhor. Estar abertas as portas para qualquer um, qualquer pessoa que venha realmente entender o que é um trabalho, um projeto social. E agradeço o pessoal do social, da Secretaria da Associação de Câncer, que nós estamos nos ajudando, nós estamos ajudando eles também, e essa parceria está sendo muito boa na nossa cidade, é isso que é importante. Resumidamente, rapidamente, o que é o Karatê? O Karatê é uma luta imaginária, o Karatê é tudo, né, na nossa vida, é uma formação de seres humanos, é isso que é mais importante. O Karatê é formar pessoas do bem, é isso que o Karatê traz para as pessoas. Bem, agora é conversar com a galerinha, a parte dela, né, que participa desse projeto, e estará aqui no próximo domingo. Aqui está a Steph, né? A Steph já tem a faixa verde, né? Está logo ali, logo, logo é preta, né, Steph? É. O que você mais gosta aqui do Karatê? Ah, eu gosto bastante de treinar, é um bom que é um projeto, inclusive, tem gente de várias idades que vem treinar, inclusive mães de alunos também vêm treinar aqui, e aí eu gosto bastante. Então, aproveita, convida o pessoal que está em casa aí, ó, para vir domingo, para ver vocês, né, treinar e também engrossar, né, esse time aí que participa do projeto. Ser pessoal que gosta de treinar, gosta de luta, vem, que vai ser muito legal o treino domingo. Bem, conversamos com a Steph, né, agora vamos conversar com o Carlos Nunes, que é pai do Miguel, que é um dos garotos que frequenta aqui o projeto. Queria saber de você, Carlos, como é que você vê o esporte, né, e o que ele proporciona de benefício na vida do seu filho e também no ambiente familiar. Sim, a gente tem que agradecer o projeto, né, porque hoje em dia é de mera importância tirar as crianças da rua, colocar as crianças aí para conhecer um esporte, que tem vários benefícios, tanto da parte física, parte mental. As crianças aí vão aprender com o passar do tempo, com o dia a dia dos treinos, a ter disciplina, respeitar os pais, ter respeito entre eles. E o Sensei está de parabéns também, esse projeto já está no bairro há 17 anos, e só tem que engrandecer mesmo a importância do esporte. E o Sensei está de parabéns também, esse projeto já está no bairro há 17 anos,